O Chile é lar de vários telescópios por causa das mais de 300 noites de céu claro por ano, o que permite explorar o céu estrelado. Um desses telescópios é o Southern Astrophysical Research Telescope, conhecido como SOAR. Ele está localizado na montanha Seropachon, a 2.700 metros acima do nível do mar. Inaugurado em 2004, o Brasil é o maior parceiro do consórcio, possuindo 31% do tempo anual de observação do telescópio. Hoje vamos falar sobre dois instrumentos ópticos, o CIFS e o STELIS, que foram desenvolvidos por instituições brasileiras para o SOAR. O espectrógrafo Etchelle para o telescópio SOAR, conhecido como STELIS, é o primeiro espectrógrafo de alta resolução construído por brasileiros. A espectroscopia de alta resolução permite captar a luz do corpo celeste em observação e separá-la em seus diversos comprimentos de onda. Isso torna possível observar no espectro as estruturas formadas por elementos químicos. Com o STELIS, será possível determinar a composição química, temperatura, gravidade e velocidade das estrelas, além de observar objetos extra-galácticos mais brilhantes. Ele consegue enxergar bandas moleculares no início do ultravioleta e você pode comparar o ultravioleta com a faixa do visível e do começo do infravermelho. Então você vai poder ter toda uma gama de linhas espectrais para estudar. Isso é possível por utilizar redes de difração Etchelle e redes holográficas, além de possuir dois canais, azul e vermelho. O instrumento já foi instalado no SOAR, mas está passando por modificações. Agora vamos conhecer o espectrógrafo de campo integral do SOAR, ou SIPS. Em apenas uma observação, ele consegue fracionar a imagem de um objeto celeste em 1.300 partes situais e registrar o espectro de todas elas. Antes da sua inauguração, em 2009, fazer esse tipo de medição com outros espectrógrafos só era possível com uma sequência de centenas de medições. Os espectrógrafos de fenda ou de fibra ótica observam apenas uma pequena região de cada vez, enquanto a espectroscopia de campo integral permite que se divida em centenas ou milhares de vezes uma parte do campo de observação. O resultado disso é obter ao mesmo tempo um espectro para cada uma dessas partes. Por exemplo, o Stelis é um espectrógrafo de fenda, que precisa de dezenas de observações para obter espectros de todas as partes de uma galáxia, varrendo o objeto de lado a lado. Esse método gera um cubo de dados. Assim, se pode estudar cada espectro de forma separada, em grupo ou como um todo, integrando toda a galáxia. Imagine que você está observando uma galáxia com seu próprio olho, utilizando uma ocular em um telescópio, e aquela imagem 2D que você vê da galáxia é o plano focal do telescópio. Agora, imagine que ao invés de você ter somente um olho, você tem 1.300 pequenos olhos, arranjados em uma matriz de 50 por 26 microlentes, vendo cada ponto dessa galáxia. Isso é a unidade de campo integral. A luz que chega nesse full é levada até a entrada do espectrógrafo, em cada uma dessas microlentes, através de 1.300 fibra-óticas. Sifis e Steli são exemplos de como o Brasil coloca à disposição da astronomia mundial equipamentos de ponta construídos pelos nossos cientistas para que astrônomos realizem as pesquisas de seu interesse, ao invés de adaptá-las à capacidade do instrumento já existente. Quer saber mais sobre o Brasil na instrumentação mundial? Inscreva-se no canal do GMT Brasil para não perder nenhum vídeo.